Leituras das Palavras de Deus Todo-Poderoso Sobre a busca da verdade Como buscar a verdade 5 Aqueles que realmente creem em Deus são todos indivíduos que fazem bem seu trabalho Todos eles estão dispostos a cumprir seus deveres São capazes de assumir uma parte do trabalho e fazê-la bem de acordo com seu calibre e os regulamentos da Casa de Deus Evidentemente, no início pode ser desafiador se adaptar a essa vida Você pode se sentir física e mentalmente esgotado Contudo, se você realmente tiver a determinação de cooperar e a vontade de se tornar uma pessoa normal e boa e de alcançar salvação Então você deve pagar um certo preço e permitir que Deus o discipline Quando tiver o ímpeto de ser obstinado você deve dar as costas a isso e largá-lo reduzindo gradualmente sua obstinação e seus desejos egoístas Você deve buscar a ajuda de Deus em questões cruciais em tempos cruciais e em tarefas cruciais Se você realmente tiver determinação Então, deveria pedir a Deus que o castigue, discipline e ilumine para que você possa entender a verdade Assim, você obterá melhores resultados Se você, genuinamente, tiver determinação e orar a Deus em sua presença e suplicar a Ele Deus a gerar Ele mudará seu estado e seus pensamentos Se o Espírito Santo operar um pouco movendo-o um pouco e iluminando-o um pouco seu coração mudará e seu estado será transformado Quando essa transformação ocorrer você sentirá que viver dessa forma não é repressivo Seu estado e emoções repressivas serão transformados e atenuados e serão diferentes de antes Você sentirá que viver assim não é cansativo Você encontrará prazer em cumprir seu dever na casa de Deus Você sentirá que é bom viver comportar-se e cumprir seu dever dessa forma suportando dificuldades e pagando um preço seguindo as regras e fazendo as coisas com base nos princípios Você sentirá que esse é o tipo de vida que as pessoas normais deveriam ter Quando você viver pela verdade e desempenhar bem seu dever sentirá que seu coração está firme e em paz e que sua vida é significativa Você pensará Você pensará Por que não soube disso antes? Por que fui tão obstinado? Antes eu vivia de acordo com as filosofias e o caráter de Satanás Não vivendo nem como humano nem como fantasma E quanto mais vivia mais doloroso parecia ser Agora que entendo a verdade posso me desfazer um pouco de meu caráter corrupto E posso sentir a verdadeira paz e alegria de uma vida vivida cumprindo o meu dever e praticando a verdade O seu humor não terá mudado então? Uma vez que você perceba por que sua vida parecia repressiva e infeliz antes Uma vez que encontre a causa principal de seu sofrimento e resolva o problema você terá esperança de mudar Contanto que lute em direção à verdade dedique mais esforço às palavras de Deus Comunique mais a verdade e também ouça testemunhos das experiências dos irmãos e irmãs você terá uma senda mais clara E seu estado então não melhorará? Se seu estado melhorar suas emoções repressivas gradualmente se amenizarão e não o enredarão mais Evidentemente em circunstâncias ou contextos especiais sentimentos ocasionais de repressão e dor podem surgir mas contanto que você busque a verdade para os resolver essas emoções repressivas desaparecerão Você será capaz de oferecer sua sinceridade força total e devoção enquanto cumpre seu dever e você terá esperança de salvação Se você é capaz de se submeter a tal transformação não precisa deixar a casa de Deus Sua habilidade de se submeter a essa transformação provará que ainda há esperança para você Esperança de mudança Esperança de salvação Isso provará que você ainda é membro da casa de Deus Mas você foi influenciado por tempo demais e profundamente demais por vários motivos egoístas e considerações pessoais ou por vários maus hábitos e ideias que fizeram sua consciência ficar dormente e perder a sensibilidade prejudicaram seu raciocínio e corroeram seu senso de vergonha Se você pode se submeter a tal transformação a casa de Deus o convidará a ficar a cumprir seu dever a realizar sua missão e a finalizar por completo a obra que você tem em mãos Evidentemente as pessoas que têm essas emoções negativas só podem ser ajudadas com um coração amoroso Se uma pessoa se recusar consistentemente a aceitar a verdade e permanecer impenitente apesar de repetidas advertências deveríamos dizer adeus a ela Mas se uma pessoa está realmente disposta a mudar a dar meia volta a reverter seu curso nós a convidamos calorosamente a ficar contanto que ela esteja genuinamente disposta a ficar e a mudar suas práticas e modos de vida anteriores e seja capaz de se submeter gradualmente a uma transformação enquanto cumpre o dever e ela se torne melhor no dever quanto mais tempo o realizar então nós convidamos tal pessoa para ficar e esperamos que ela continue a melhorar Nós também expressamos um grande desejo a ela desejamos que ela possa emergir de suas emoções negativas que possa deixar de ser enredada por elas ou envolvidas pela sombra delas e que possa em vez disso fazer bem seu trabalho e trilhar a senda certa agindo e vivendo como devem as pessoas normais de acordo com as exigências de Deus e cumprindo firmemente seus deveres na casa de Deus de acordo com suas exigências não mais vagueando pela vida desejamos-lhe um futuro promissor e que ela não faça mais o que quiser nem se preocupe unicamente com a busca de prazer e satisfação física mas em vez disso pense mais sobre as questões relacionadas ao cumprimento de seus deveres a senda que trilha na vida e a viver a humanidade normal nós desejamos de coração que ela possa viver feliz livre e liberada na casa de Deus experimentando paz e alegria diariamente e sentindo afeição e satisfação em sua vida aqui esse não é o grande desejo? eu terminei meu desejo e convido todos vocês a estenderem seus sinceros desejos a ela nosso desejo sincero é que ela possa viver feliz livre e liberada na casa de Deus experimentando experimentando paz e alegria diárias e sentindo afeição e satisfação em sua vida aqui o que mais? que tal desejar sinceramente que ela não viva mais nas garras das emoções negativas esse é meu desejo vocês tem algum outro desejo para ela? meu desejo sincero é que ela possa ser capaz de fazer bem seu trabalho melhorando continuamente no cumprimento dos deveres esse é um bom desejo algum outro desejo meu desejo sincero é que ela possa começar logo a viver a humanidade normal esse desejo pode não ser muito elevado mas eu acho que ele é prático os seres humanos deveriam viver a humanidade normal e não se sentir reprimidos porque somos incapazes de suportar as dificuldades que os outros podem suportar se uma pessoa possui a consciência a razão e o senso de vergonha da humanidade normal bem como as buscas métodos de existência e objetivos corretos em sua busca que pessoas normais devem ter ela não se sentirá reprimida esse não é um desejo muito bom algo mais meu desejo sincero é que ela coopere harmoniosamente com os irmãos e irmãs sinta o amor de Deus em sua casa e haja de acordo com os princípios da casa de Deus essa exigência é elevada não como não é elevada é fácil de se alcançar sentir o amor da casa de Deus está bem alinhado com a realidade é o que essa pessoa necessita não é as exigências para as pessoas assim não são altas antes de mais nada elas precisam possuir a consciência e a razão da humanidade normal elas não deveriam ser ociosas nem vaguear pela vida elas deveriam aprender a viver a fazer bem seu trabalho a assumir suas responsabilidades e seus deveres então elas precisam aprender a viver a viver a humanidade normal e a cumprir bem suas responsabilidades e seus deveres ao fazerem isso elas serão capazes de sentir conforto paz e alegria na casa de Deus e estarão dispostas a viver e a cumprir seus deveres aqui depois de se libertarem de suas emoções negativas repressivas pouco a pouco elas serão capazes de buscar a verdade e cooperar harmoniosamente com os outros essas são as exigências para as pessoas assim independentemente de sua idade nós não temos desejos grandiosos nem exigências elevadas para elas somente essas das quais falamos primeiramente elas precisam aprender a fazer bem seu trabalho a assumir as responsabilidades e obrigações de um adulto e de uma pessoa normal depois aprender a respeitar as regras e aceitar o gerenciamento a supervisão e a poda e o tratamento da casa de Deus e cumprir bem seus deveres essa é a atitude correta que uma pessoa com consciência e razão deve adotar em segundo lugar elas devem ter entendimento e conhecimento corretos das responsabilidades obrigações e pensamentos e pontos de vista que envolvam a consciência e a razão da humanidade normal você deve se livrar de suas emoções negativas e repressão e enfrentar corretamente as várias dificuldades que surgem em sua vida para você essas não são coisas adicionais fardos ou cativeiros mas sim o que você como adulto normal deveria suportar isso significa que todo adulto independentemente de seu gênero independentemente de seu calibre de quão competente seja ou de que talentos possua deve suportar todas as coisas que os adultos devem suportar inclusive os ambientes de vida a que os adultos devem se adaptar as responsabilidades obrigações e missões que você deve realizar e o trabalho que você deve assumir primeiro você deveria aceitar positivamente essas coisas em vez de esperar que outros o vistam e alimentem ou confiar nos frutos do trabalho dos outros para sobreviver além disso você deveria aprender a se adaptar e aceitar os vários tipos de regras regulamentos e o gerenciamento você deveria aceitar os decretos administrativos da casa de Deus e aprender a se adaptar a uma existência e a uma vida em meio a outras pessoas você deveria possuir a consciência e a razão da humanidade normal abordar corretamente as pessoas eventos e coisas ao seu redor e resolver e lidar corretamente com os vários problemas que encontra essas são todas coisas com as quais uma pessoa com humanidade normal deveria lidar pode-se também dizer que essa é a vida e o ambiente de vida que um adulto deve encarar por exemplo como adulto você deveria confiar em suas próprias habilidades para sustentar e alimentar sua família independentemente de quão difícil seja sua vida essa é a dificuldade que você deveria suportar a responsabilidade que deveria cumprir e a obrigação que deveria concluir você deveria assumir as responsabilidades que um adulto deve assumir não importa quanto sofrimento você aguente ou quão alto seja o preço que você pague não importa quão triste você se sinta deveria engolir suas queixas e não deveria desenvolver nenhuma emoção negativa nem reclamar de ninguém porque isso é o que se espera que os adultos suportem como adulto você deve assumir essas coisas sem reclamar ou resistir e especialmente sem evitá-las nem as rejeitar vaguear pela vida ser ocioso fazer as coisas como bem quiser ser obstinado ou caprichoso fazer o que quiser fazer e não fazer o que você não quiser fazer essa não é a atitude que um adulto deveria ter na vida todo adulto deve assumir as responsabilidades de um adulto independentemente de quanta pressão se enfrente como dificuldades doenças e até as várias adversidades essas são coisas que todos deveriam experimentar e suportar elas são parte da vida de uma pessoa normal se você não pode suportar a pressão ou aguentar o sofrimento isso significa que você é frágil demais e inútil quem vive deve suportar esse sofrimento e ninguém pode evitá-lo quer na sociedade ou na casa de Deus é o mesmo para todos essa é a responsabilidade com a qual você deveria arcar o fardo pesado que um adulto deveria carregar a coisa que se deveria assumir e que você não deveria evitar se você sempre tentar escapar ou livrar-se de tudo isso então suas emoções repressivas emergirão e você sempre será enredado por elas no entanto se você pode compreender corretamente e aceitar tudo isso e ver isso como parte necessária de sua vida e existência então essas questões não deveriam ser uma razão para você desenvolver emoções negativas em um aspecto você deve aprender a assumir as responsabilidades e obrigações que os adultos devem ter e realizar em outro aspecto você deveria aprender a coexistir harmoniosamente com outros em seu ambiente de vida e de trabalho com humanidade normal não faça o que quiser simplesmente qual é o propósito da coexistência harmônica é concluir melhor o trabalho e cumprir melhor as obrigações e responsabilidades que você como adulto deve concluir e cumprir para minimizar as perdas causadas pelos problemas que enfrenta em seu trabalho e para maximizar os resultados e a eficácia de seu trabalho isso é o que você deve alcançar se possui humanidade normal você deveria realizar isso ao trabalhar entre as pessoas quanto a pressão do trabalho quer venha do alto ou da casa de Deus ou se for pressão colocada sobre você pelos irmãos e irmãs ela é algo que você deveria suportar você não pode dizer isso é pressão demais então não o farei estou apenas buscando diversão comodidade felicidade e conforto ao cumprir meu dever e trabalhar na casa de Deus isso não vai funcionar esse não é um pensamento que um adulto normal deveria ter e a casa de Deus não é um lugar para você desfrutar de conforto toda pessoa enfrenta uma certa dose de pressão e risco na vida e no trabalho em qualquer tarefa especialmente ao cumprir seu dever na casa de Deus você deveria lutar por ótimos resultados em maior grau esse é o ensino e a exigência de Deus em menor grau é a atitude o ponto de vista o padrão e o princípio que toda pessoa deveria adotar em seu comportamento e suas ações quando cumprir um dever na casa de Deus você deve aprender a respeitar os regulamentos e sistemas da casa de Deus deve aprender a obedecer aprender as regras e comportar-se de maneira bem educada essa é uma parte essencial do comportamento de alguém você não deveria gastar todo o seu tempo se satisfazendo em vez de trabalhando não refletindo seriamente sobre nada e passando seus dias sem fazer nada ou se envolvendo em atos ilícitos e buscando o próprio modo de vida como os descrentes fazem não faça os outros desprezarem você não se torne um prego no olho deles ou um espinho na carne deles não faça com que todos o evitem ou rejeitem e não se torne um obstáculo ou pedra de tropeço para nenhum trabalho essa é a consciência e a razão que um adulto normal deveria possuir e também é a responsabilidade que qualquer adulto normal deveria suportar essas são uma parte das coisas que você deve fazer a fim de suportar essa responsabilidade você entende se você for uma pessoa com determinação se puder lidar com as responsabilidades e obrigações que as pessoas devem suportar as coisas que as pessoas com humanidade normal devem alcançar e aquelas coisas que os adultos devem realizar como metas e objetivos de sua busca e se você puder assumir suas responsabilidades então não importa que preço você pague e que dor você aguente você não reclamará e contanto que reconheça isso como as exigências e a vontade de Deus você será capaz de aguentar qualquer sofrimento e cumprir bem seu dever nesse momento qual seria seu estado de espírito seria diferente você sentiria paz e estabilidade no coração e você experimentaria satisfação você sabe simplesmente ao buscar viver a humanidade normal e ao buscar as responsabilidades as obrigações e a missão que as pessoas com humanidade normal devem suportar e assumir as pessoas sentem paz e alegria no coração e elas experimentam satisfação elas nem mesmo atingiram o ponto de conduzirem os assuntos de acordo com os princípios e obterem a verdade e já passaram por alguma mudança tais pessoas são aquelas que possuem consciência e razão elas são pessoas íntegras que podem superar qualquer dificuldade e assumir qualquer tarefa elas são os bons soldados de Cristo elas passaram pelo treinamento e nenhuma dificuldade pode derrotá-las digam-me o que vocês acham de tal comportamento essas pessoas não têm fortaleza elas realmente têm fortaleza e as pessoas as admiram tais pessoas ainda se sentiriam reprimidas não então como foi que mudaram essas emoções repressivas por que razão essas emoções de repressão nem as incomodam nem surgem nelas é porque elas amam as coisas positivas e carregam um fardo em seus deveres está correto isso tem a ver com se fazer bem o trabalho quando as pessoas mantêm a mente nas questões certas e quando a consciência e a razão da humanidade normal e o senso de responsabilidade e o senso de missão que elas possuem entram todos em cena elas se saem bem não importando onde sejam colocadas elas podem ter êxito em qualquer tarefa sem nenhuma repressão angústia ou depressão você acha que Deus abençoa tais pessoas as pessoas que possuem tal consciência razão e humanidade normal enfrentariam dificuldades ao buscar a verdade com base nas buscas pontos de vista e métodos de existência da humanidade normal buscar a verdade não será muito difícil para elas quando as pessoas alcançam esse ponto elas não estão longe de entender a verdade praticar a verdade agir de acordo com as verdades princípios e entrar na verdade e realidade o que significa não estão longe aqui significa que as perspectivas delas sobre seu comportamento e o método de existência que elas escolheram são totalmente positivos e proativos e estão essencialmente alinhados com a humanidade normal que Deus exige significa que elas alcançaram os padrões estabelecidos por Deus uma vez que atendam a esses padrões tais indivíduos podem entender a verdade quando a ouvem e praticar a verdade será muito menos difícil para eles será fácil para eles entrar na verdade e realidade e agir de acordo com as verdades princípios no total quantos aspectos há quanto ao que as pessoas com humanidade normal devem fazer há aproximadamente três quais são eles digam-me O primeiro é sobre aprender a suportar as responsabilidades e obrigações que um adulto deveria ter e suportar O segundo é sobre aprender a coexistir em harmonia com os outros no ambiente de vida e de trabalho de alguém com humanidade normal e não fazer o que quiser E o terceiro é sobre aprender a cumprir os ensinamentos de Deus dentro do escopo da razão da humanidade normal e aderir as atitudes aos pontos de vista aos padrões e aos princípios que se deve ter em seu comportamento o que significa seguir as regras Esses três aspectos são o que as pessoas com humanidade normal devem possuir Se as pessoas começarem a pensar e a focar nesses aspectos e a trabalhar duro em relação a eles elas começarão a fazer bem seu trabalho Elas ainda experimentarão emoções negativas então? Elas ainda se sentirão reprimidas? quando você estiver fazendo bem seu trabalho lidando bem com suas questões e assumindo as responsabilidades e obrigações que os adultos devem suportar você terá tanto a fazer e em que pensar que estará extremamente ocupado especialmente para aqueles que estiverem cumprindo seus deveres na casa de Deus no momento sobra algum tempo para se sentirem reprimidos? Não não sobra então qual é o problema com aqueles que se sentem reprimidos ficam de mau humor e sentem-se desanimados ou deprimidos sempre que deparam com algo um pouco desagradável é que eles não estão se ocupando com as coisas certas e estão ociosos é que eles não fazem bem seu trabalho e não conseguem ver as coisas que devem fazer então sua mente fica ociosa e seus pensamentos ficam descontrolados eles pensam e pensam sem qualquer senda para tomar então se sentem reprimidos quanto mais pensam mais se sentem lesados e desamparados e menos senda encontram quanto mais pensam mais acham que sua vida não vale a pena que são infelizes e mais tristes eles se sentem eles são impotentes para se libertar e no fim ficam presos nessas emoções de repressão não é verdade? na realidade esse problema é fácil de resolver porque há tantas coisas que você deveria fazer tantos assuntos adequados em que deveria pensar e considerar que você não terá tempo para pensar sobre essas coisas inúteis essas atividades que buscam o prazer as pessoas cujas mentes são ociosas o suficiente para pensar nessas coisas preferem relaxar a trabalhar elas são preguiçosas glutonas e elas não fazem bem seu trabalho Aqueles que não fazem bem seu trabalho muitas vezes se encontram presos por emoções repressivas essas pessoas não se ocupam com as coisas certas enquanto há um monte de assuntos importantes que precisam ser tratados e elas não pensam neles nem agem sobre eles em vez disso elas encontram tempo para deixar a mente vagar reclamar e gemer sobre seu corpo físico preocupar-se com o futuro e inquietar-se com a dor que suportaram e o preço que pagaram quando não conseguem resolver tudo isso elas não conseguem aguentar nem encontrar um escape para essas frustrações sentem-se reprimidas elas temem sair perdendo nas bênçãos quando pensam em deixar a casa de Deus temem ir para o inferno se fizerem o mal e também não estão dispostas a buscar a verdade ou a cumprir seus deveres adequadamente como resultado sentem-se reprimidas não é esse o caso? correto se uma pessoa fizer bem seu trabalho e seguir a senda certa essas emoções não surgirão mesmo se experimentarem emoções repressivas ocasionalmente devido às circunstâncias especiais temporárias elas só serão humores passageiros porque as pessoas com o modo correto de vida e a perspectiva certa sobre a existência rapidamente substituirão essas emoções negativas como resultado você não se encontrará frequentemente preso em emoções de repressão isso significa que tais emoções de repressão não o aborrecerão você pode experimentar mau humor temporário mas não ficará preso nele isso destaca a importância de buscar a verdade se você buscar fazer bem seu trabalho se arcar com as responsabilidades com as quais os adultos deveriam arcar e buscar ter um modo de existência normal bom positivo e proativo então você não desenvolverá essas emoções negativas essas emoções repressivas não o encontrarão nem se apegarão a você então acabamos de comunicar a questão e a dificuldade de resolver a repressão que inclui os três aspectos já mencionados nós sinceramente desejamos que aqueles que foram enredados pelas emoções da repressão e aqueles que ficaram presos nas emoções da repressão mas desejem se libertar delas não sejam mais controlados por essas emoções esperamos que possam logo emergir das emoções negativas da repressão e viver a semelhança de uma pessoa normal adotando um modo normal e correto de existência esse é um bom desejo? então vocês deveriam desejá-lo também desejamos que aqueles que foram enredados pelas emoções da repressão e aqueles que ficaram presos nas emoções da repressão mas desejem se libertar delas não sejam mais controlados por essas emoções esperamos que possam logo emergir das emoções negativas da repressão e viver a semelhança de uma pessoa normal adotando um modo de existência normal e correto esse desejo é realista agora que expressamos nossos desejos se essas pessoas poderão se libertar das emoções da repressão no final depende de suas escolhas pessoais essa deve ser uma questão simples na verdade é algo que as pessoas com humanidade normal deveriam possuir se uma pessoa tiver determinação e disposição fortes o suficiente para buscar a verdade e coisas positivas então será fácil para elas se libertarem das emoções da repressão não será uma tarefa difícil se alguém não gosta de buscar a verdade e coisas positivas e não gosta de coisas positivas então que permaneça preso em emoções de repressão deixem-no nós não precisamos mais expressar desejos para ele certo? esse é outro jeito de lidar com a situação há uma resolução para cada problema e tudo pode ser abordado e resolvido com base nas verdades princípios e nas circunstâncias reais das pessoas nós terminamos nossos desejos por hoje e comunicamos profundamente várias situações diferentes dissemos tudo o que precisa ser dito sobre esse tipo de pessoa então vamos concluir esta discussão aqui